Infelizmente, não fui convidado para a festa do Renato Garcia E agora ele vai ter o que merece Brincadeira, rapaziada Fala, galera, tudo de boa? Sou o Abrão, e precisam ter começado mais um vídeo aqui pra você Né, mano, fantasiado aqui, ó Eita, pega, arrebentei a máscara aqui, ó Fantasiado aqui De novo morador, tá ligado, mano? Morador misterioso Porém, infelizmente não fomos convidados, né, véi? Pelo Renato Garcia É, véi, infelizmente, né? Porque a gente ainda não foi chamado para os caçadores de lendas elite, né, mano? O anão, como vocês viram, que ele já foi buscado primeiro que eu Ele pude ter tido essa honra de estar lá, né, mano? Participando da festa do Renato E eu que luto por esse sonho há muito tempo E infelizmente não fui ainda chamado pelos elite, né, mano? Mas tô me dedicando pra isso, né? Inclusive, mano, quero desejar meus parabéns aí ao Renato Garcia, né? Muitos anos de vidas Mano, que Deus te abençoe sempre, né? Continua sendo essa inspiração que você é não só pra mim Mas como pra todos aqueles que te seguem Que me seguem, que também te acompanham, né? E eu quero agradecer a todos vocês aqui inscritos, né, mano? Que acreditam que eu posso um dia conhecer o Renato pessoalmente, né, mano? Que é meu sonho Quando os caçadores de lendas elite vieram aqui na minha casa e tudo mais, véi Eles tentaram ligar pro Renato Garcia Porém, ele tava lá nos Estados Unidos E eu ainda não consegui falar com o Renato Garcia, né, mano? Assim, pessoalmente, tá ligado? Ele já deu coração no meu comentário, já respondeu Eu numa vez lá no comentário do YouTube também no canal dele, né, véi? Mas, mano, eu quero muito ter essa honra também de conhecer ele pessoalmente Ser um amigo, tá ligado? Além de fã e youtuber que quer colar com ele pra, tipo, agregar no elite também Eu quero ser um amigo, como um irmão, tá ligado? Pra ele, porque você merece o Renato Garcia Tamo junto, valeu mesmo por ser esse cara incrível aí pra todos nós Se você é fã do Renato Garcia, deixa seu comentário aqui Se você quer dar um feliz aniversário, deixa seu comentário aqui Porque se ele ver, ele vai ver o apoio de todos vocês que também acompanham o meu canal Mas que também seguem ele E eu quero ver todos vocês dando um feliz aniversário pra ele Então, muito obrigado por ter assistido E bora torcer para o próximo aniversário do Renato Garcia ali nos convidar Porque esse, mano, lotou de gente, tá ligado? Não tinha nem mais espaço de convite Mas parabéns, Renato, que Deus te abençoe sempre Muito obrigado por existir E a tua existência, mano Motiva muita gente, inclusive eu mesmo E que Deus continue te honrando e te abençoando por esse cara incrível que tu é Tamo junto, irmão!